Essa foi a segunda vez que o prazo de internação do médium foi prorrogado. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça a pedido da defesa. Os médicos responsáveis em avaliar o estado de saúde de João de Deus disseram mais uma vez que ele ainda não tem condições de se tratar no presídio. Ele tem que permanecer no hospital porque ele precisa de um atendimento 24 horas. Ele tem que ter lá um cuidador, tem que ter a medicação certa. E se caso houver uma piora, às vezes ser até transferido para um outro local com mais recursos. Já se passaram 40 dias desde que João de Deus deu entrada aqui no Instituto de Neurologia de Goiânia. Ele segue internado em um apartamento sozinho e é vigiado durante todo o dia por agentes prisionais. Ele está autorizado a receber a visita da mulher, dos filhos e de quatro advogados. As regras são as mesmas do núcleo de custódia. Segundo a defesa, desde que João de Deus foi preso, ele emagreceu mais de 60 quilos e anda com um pensamento confuso. Apesar dos médicos terem dito que ele sofre de uma aneurisma da horta abdominal que poderia se romper a qualquer momento, até agora nenhuma cirurgia foi feita. Três escritórios de advocacia estão à frente do caso. No começo, a defesa chegou a pedir o habeas corpus e também a prisão domiciliar do médium. João de Deus foi transferido do núcleo de custódia para o hospital no dia 22 de março. A princípio, foi dado o prazo de quatro semanas para que ele se tratasse. Esse prazo foi prorrogado por dez dias e terminou mais uma vez na última quinta-feira. Agora, o médium tem mais 30 dias para continuar internado. No pedido feito pela defesa, ainda cita uma petição do hospital pedindo o pagamento de uma dívida que não foi coberta pelo plano de saúde. O valor, segundo o advogado, é de 39 mil reais. Mas o ministro Nefi Cordeiro diz que essa é uma questão para ser resolvida entre o cliente e o hospital. Com o bloqueio dos bens que aconteceu, a família está no momento sem as condições de fazer esse acerto. Mas eu acredito que tão logo possa, será feito. João de Deus já foi denunciado oito vezes pelo Ministério Público. Teve três pedidos de prisão decretados. Um sobre coação de testemunha foi revogado. Ele se tornou réu pelos crimes de violência sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. Contra ele pesam centenas de denúncias. O médium também é investigado pelos crimes de falsidade ideológica, posse ilegal de arma de fogo e venda de falsas pedras preciosas. Hoje o seu João não está tendo condição de falar sobre isso. Talvez em razão de ter tido esse problema que ele está atravessando no hospital, em que ele se encontra muito debilitado, ele também está muito confuso. Música Música Música